Esquenta os dedos aí, simbora hein, ó, 3, 2, 1, foi, Luciano Jorge dos Santos, foi o ganhador aí do teclado, no valor de R$ 1.500,00, o teclado Revas, KB330, 0 bala, com entrada para pedal de sustento, tem possibilidade de colocar dois timbres, sensibilidade nas texas, tecladaço, Pindamonhangaba, São Paulo, show de bola, Luciano, show de bola. Pode comemorar aí, já compartilha com a família, com todo mundo, fala que você ganhou um tecladão aí, e eu acredito que vai te ajudar demais nessa caminhada de evolução, fechou? Boa tarde, eu sou o Luciano Jorge dos Santos, o ganhador do teclado da Vitoria Raiz, acabou de chegar hoje cedo. Muito obrigado, Thiago Macedo. Muito obrigado, Thiago Macedo. Obrigado.